E aí Ele é um Fiat Cuidado E aí Este é o VM Obrigado. Já vai a 200. Não esqueça. Não voou. É que voou. Rateros. É tão linda. Filha da puta. É tão linda. Filha da puta. advantage. Não esqueça. Inscreva-se. É que você quer? É que você quer? Não quer você? É que você quer? É que você quer? É que você quer? É que eu posso... É que eu posso dar um risco um garoto. Olha, foi melhor. Treze. Tem este fio, tem um chão só. Olha, este vai ter fumo para o lado. Olha para aqui. O cara já está na frente. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Esquece, o de cá já fodeu o pneu. O de cá já fodeu o pneu. O de cá. Vamos puxar a frente. Espera aí. Olha, olha aí. Deixa só ver este. Já pude. Então os dois já puxaram a frente, tá? Espera aí. Só vou filmar este aqui.